E aí Duda olha a roça de Mãe Doca aí é muita Mãe Doca é muita mesmo é muita Mãe Doca aqui se chama carrapicho que pegou Davi ó o pé de carrapicho aí ó beleza então é isso aí aí Duda dá um joinha aí um gostei no vídeo beleza para ajudar o canal olha isso aí as roças de Mãe Doca ó da hora só faltou você Duda então é isso aí pessoal isso aí tô falando Duda que é o meu irmão beleza mas aí ó pode ver aí que aqui no sítio é assim a roça é até o talo né a roça é até o talo ó é a roça de Mãe Doca ó aqui é por baixo da Mãe Doca gravando aqui pra vocês ver ó aí beleza olha o Davi Zoca lá ó olha que linda ó vamos lá o Davi tá chamando para mostrar um negócio acho que é parece batateira aí ó chama de batata aí que legal né então é isso aí vem Davi limpinha as Mãe Doca né bonita